Bom pessoal, eu sou o Silvio Santos, como vocês já viram aí, já fui apresentado. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês das novidades que vieram aí no Android N, certo? Eu sou o Mobile Team Coordinator aqui na Liferay. Eu trabalho com Android já faz um bom tempo, já faz mais ou menos 5 anos. E venho trabalhando também bastante com o iOS ultimamente. Então eu estou com experiência nas duas plataformas. Bom, para começar, falar o que é o N. O N do Android é N de Nougat, é o novo sabor do Android. Todo ano o Google lança uma versão nova, que é um doce, e é em ordem alfabética. Então esse ano a letra N é Nougat, o nome. Certo, a primeira feature que eu vou falar aqui do Android N é o suporte emote em window. O que é isso? No Android N, a gente vai poder, a gente apore na verdade, que eu não falei antes, mas assim, quem quiser, quem tiver um Android e um Nexus, já consegue se inscrever lá para receber um beta, baixar no seu aparelho e já testar a versão nova. Então eu já estou com o meu celular, já consigo usar esse recurso. Você consegue rodar duas aplicações simultaneamente. Aqui nesse caso é o Google Chrome e o Google Maps rodando lado a lado. Eu consigo inclusive, nessa linha aí, eu consigo dar um drag e redimensionar a janela, inclusive. Tem também o modo Freeform, que você vai conseguir colocar aplicações, não somente rodar duas aplicações, mas rodar várias ao mesmo tempo, e elas vão poder estar sobrepostas, como se estivesse no computador realmente. E ela deve estar disponível, na verdade, para dispositivos com tela maior, como tablets e computadores lá que venham com o Android. E também, uma outra coisa legal que vem com esse recurso de multi-window é você poder copiar, dar drag e drop de informações de uma aplicação para outra. Então eu vou conseguir dar drag em um texto, por exemplo, de uma aplicação para outra, ou até mesmo uma imagem vai ser possível. Certo, e como é que funciona o multi-window? Na activity que o usuário está interagindo, ela vai ficar no estado de resumida, enquanto as demais activities vão estar no estado de pausa. Então eu acho que quem trabalha aqui com o Android sabe que tem um life cycle da activity, e tem vários métodos lá. Um deles é o on-resume. Então toda vez que um usuário interagir com a activity, ela vai para esse estado de on-resume, e as demais vão para o estado de pausa. Vão ficar no estado on-pause. Quando você coloca uma activity em multi-window, ou você redimensiona elas, as que já estão lá, isso implica uma mudança de configuração, um configuration change lá do Android. Do ciclo de vida da activity. E os aplicativos que suportam Portrait e Landscape, já funcionam automaticamente em multi-window. Então, se você tem a aplicação, se a sua aplicação, mesmo que ela não tenha o target, não seja compilada para o Android N, seja para versões anteriores, se ela suporta Portrait e Landscape, ela já vai funcionar automaticamente com multi-window. As aplicações que a gente desenvolve aqui, eu já rodei aqui no Android N, elas funcionam normalmente. Assim como o Facebook e outras aplicações, porque elas são múltipla orientação. Você já consegue rodar duas dessas em paralelo. Agora o Instagram, por exemplo, é uma aplicação que não funciona em multi-window, porque ela só suporta a orientação Portrait. Se você está compilando para o Android N e você quiser desabilitar essa feature, porque ela já vem habilitada por padrão, você pode, na tag lá da activity, no manifest do Android, ou na tag da application, você pode colocar a resizable activity como false. Mas o padrão é true. Se você não especificar nada, sua activity vai ser... você vai conseguir colocar ali multi-window automaticamente. E junto com isso, tem esses novos métodos aqui na activity, que você pode... são usados para verificar se... Esses dois primeiros são para saber se a activity está em multi-window e em picture-in-picture, que também é outra possibilidade. É, principalmente para o Nexus Player, você consegue... o Nexus Player é um dispositivozinho que pode pensar como se fosse um Apple TV, que roda aplicações Android. Então, é para rodar na TV e você consegue colocar aplicações em picture-in-picture com esse recurso. E esses dois primeiros eu consigo checar se... Ele está no estado multi-window, picture-in-picture. E esses dois últimos são callbacks, que são chamados da activity, que vão dizer se ela entrou em multi-window ou se entrou em picture-in-picture. E um booleão é passado com um parâmetro dizendo se ela está entrando ou se está saindo, na verdade, desses modos. Sobre notificações. Também houve mudanças significativas nas notificações no Android N. O Google já vem trabalhando, assim, em várias versões, vem aprimorando as notificações. E o que teve esse ano? A gente já conseguia, antes, colocar ações nas notificações. Mas uma coisa que a gente não conseguia era responder, por exemplo, uma mensagem diretamente da notificação. Então, se alguém mandasse, por exemplo, uma mensagem do Hangouts e apertasse reply, o que acontecia? O Hangouts abria uma tela nova, uma activity nova, só que o fundo dela era transparente. Então, você tinha a impressão que você não estava na aplicação do Hangouts, mas na verdade você estava, porque era uma activity dele que era transparente. Mas agora você consegue responder notificações direto da notificação em si. Quando você aperta lá no campo reply, o reply, ele se transforma no campo de texto, você consegue digitar e apertar no botão enviar direto para o aplicativo do Hangouts. Outra mudança legal que houve foi a inclusão, agora, da possibilidade de você agrupar notificações. Então, se uma aplicação lança várias notificações lá no Android, o sistema, se tiver, acho que quatro ou cinco, ele já agrupa automaticamente, mas você também pode dizer como você quer agrupar essas notificações. Quando eu crio uma notificação, eu posso dizer lá uma chave, através desse método aqui, setGroup, do NotificationBuilder, e eu passo lá um string dizendo chave grupo 1. Então, todas aquelas notificações que tem essa chave grupo 1 vão ser exibidas, agrupadas, lá na minha área de notificações. Sobre o Doze, o que é que teve no Doze de novidade no Android N? Não sei se todo mundo sabe, mas o Doze é uma coisa que surgiu no Android Marshmallow, e que serve para economizar a bateria do celular. Se você tinha o Android já há bastante tempo, você sabe que ele era terrível, assim, em questão de economia de bateria. Se você esquecesse de colocar ele na tomara quando fosse dormir, você podia acordar e não ter mais bateria disponível. Então, o Google, a partir do Android Marshmallow, ele implantou, ele colocou essa funcionalidade, esse comportamento, essa função do sistema Doze, que ela entra automaticamente em funcionamento quando o dispositivo está na bateria, quando ele está com a tela desligada e parada. Isso a partir do Android Marshmallow. Então, vamos dizer que eu cheguei aqui no trabalho, eu coloquei meu celular sobre a mesa, então, eu fui dormir, deixei ele sobre a mesa, ele vai estar lá parado durante um período de tempo, vamos dizer, 30 minutos. Eu não sei exatamente o tempo, não sei se tem essa informação disponível, mas eu creio que não. Então, ele vai ficar lá um bom tempo parado, e a partir de depois desse tempo, ele vai entrar em modo Doze, certo? Porque ele vai estar na bateria, a tela vai estar desligada, ele vai estar parado por, provavelmente, sei lá, 30 minutos. E todos esses recursos do sistema, acesso à rede, wake locks, alarmes, Wi-Fi scan, sincronização, os jobs do sistema, eles vão ser bloqueados. O Android vai bloquear que todas as aplicações usem esses recursos do sistema. Porém, mensagens de alta prioridade, que são enviadas via Google Cloud Message, como Push Notifications, que são enviadas como alta prioridade, e Foreground Services funcionam normalmente. Essa primeira opção é muito útil para aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo, WhatsApp, quando um usuário, alguém manda uma mensagem, eu quero receber ela em tempo real, assim, eu não quero ter que esperar para ela aparecer, é uma coisa importante, eu tenho que ter uma resposta imediata. E Foreground Services é para o caso de aplicativos de música, por exemplo, que eles ficam rodando, não faz sentido, se eu deixei só porque meu celular está na bateria, está parado, e está lá com a tela desligada por um bom tempo, não faz sentido o player de música parar de tocar. Então, esse tipo de serviço continua funcionando, mesmo no modo 12. E como é que funciona isso? Está ali, a tela desligada, o device está estacionário, parado, e está na bateria, então, depois de um tempo, como eu disse, ele vai entrar no modo 12. Então, no modo 12, ele não vai conseguir acessar nenhum daqueles recursos que eu falei, lá do sistema, e, depois de um determinado período, vai ter uma janela de manutenção, em que todos os aplicativos vão ter a oportunidade de fazer seu acesso à rede, de executar alguma sincronização, executar alguma tarefa em background, enquanto dura essa janela de manutenção. Depois que passar o período dessa janela de manutenção, o device vai voltar a dormir, vai voltar a entrar no modo 12, e vai ficar assim até a próxima janela de manutenção. E no modo 12, essas janelas vão aumentando em tempo exponencial. As primeiras vão acontecendo com a frequência mais rápida, mas esse tempo entre as janelas vai aumentando. Já no Android N, teve umas mudanças. Isso já economizou bastante a bateria de quem usa o Android, a partir do Marshmallow, mas se verificou que, quando o celular está no meu bolso, por exemplo, eu também quero economizar a bateria nessa situação. Eu não estou usando, porque ele vai estar consumindo tanta bateria. Então, surgiu, daí no Android N, o modo Light 12, que é, quando o device está na bateria, a tela é desligada, mas ele não necessariamente precisa estar parado. Eu posso estar no meu bolso, eu posso estar andando, mas ele vai estar economizando bateria também. Nesse modo Light 12, o intervalo entre essas janelas de manutenção que eu mostrei antes, são mais curtos. E o que é bloqueado, é somente a restrição, é somente feita a restrição de acesso à rede, e os serviços, os background jobs que eu quero executar na minha aplicação, eles vão ser retardados para as janelas de manutenção. Então, está aqui o gráfico para o caso do Light 12. Eu tenho o meu celular com a tela desligada, está na bateria, ele não está parado. Então, depois de um tempo curto, é bem menor esse tempo do que no modo 12 padrão, depois de um tempo curto, ele já vai começar a entrar no modo 12. Só que o tempo entre essas janelas aqui de manutenção, é muito mais curto do que o modo 12 padrão. Se eu ligar a tela, ou colocar ele para carregar, ele vai voltar a ter acesso a todos os recursos do sistema novamente. E aqui, o modo Light 12, junto com o modo 12 padrão, que tinha no Marshmallow já. Inicialmente, o meu aparelho, ele vai estar no modo Light 12, ele vai, se ele estiver com a tela desligada, na bateria e parada, ele vai iniciar no modo Light 12. E depois de um bom tempo, que o Android verificar que ele realmente está parado, não está sendo usado, ele vai entrar no modo 12 padrão, lá do Android Marshmallow, que vai ter mais recursos do sistema bloqueados, e vai economizar mais bateria. Certo, sobre otimizações de memória do sistema, o que é que vem tendo novidade aí no Android N? Quem usa Android, talvez não saiba disso, mas assim, quem é desenvolvedor, sabe que os aplicativos podem acordar, através de broadcast do sistema. Então, qualquer aplicativo pode escutar, quando tem uma mudança de conectividade. Eu posso registrar meu aplicativo, para quando a internet mudar do 3G para o Wi-Fi, a conexão, eu quero que meu aplicativo seja avisado. Só que todos os aplicativos que escutam esse broadcast, são iniciados. Porque, eu não preciso estar executando meu aplicativo, para ele receber essa informação. Ele pode estar, ele não precisa estar rodando, mas mesmo assim, ele vai ser inicializado. Então, pense que, se eu tenho 100 aparelhos, 100 aplicativos no meu celular, e 50 deles escutam por essa notificação. Os 50, vão ser inicializados, de uma vez, para que processem o que quiser, façam o que quiser realizar, a partir dessa informação. Isso, faz com que o sistema, toda a RAM do sistema, seja comida pelos aplicativos. Ele fica, principalmente em aparelhos, que tem pouca memória RAM. Vamos dizer que, eu esteja usando lá, um aplicativo, sei lá, o Snapchat, qualquer coisa, e, tem, uma mudança de conectividade. Então, todos, os aplicativos do sistema, recebem, essa informação, e todos, vão tentar, tentar entrar na memória, ao mesmo tempo. Então, o meu celular, vai ficar muito mais lento. Por isso, que no Android N, o Google, começou a remover, esses, static, implicit, broadcasts. O que é isso? São broadcasts, que são, declarados, estaticamente, no manifest, do Android. Então, se lá no Android Manifest, quando você declara, um, que quer receber notificação, desses eventos lá, você está declarando, de forma estática. É diferente, de quando a minha aplicação, está inicializada, eu dizer, que eu quero receber, essas notificações. Então, quando você declara, no manifest, você declara, de forma estática, implícita, porque, são broadcasts, são informações, que são eventos, que são enviadas, para qualquer aplicação, que esteja escutando, e não são direcionados, a uma aplicação específica. Então, o Google começou, a remover, esses broadcasts, que são estáticos, e implícitos. No Android N, ele começou a remover, esses três aqui, que são, Connective Change, que é o que eu falei, se o meu celular, por exemplo, mudar a rede 3G, para o Wi-Fi, ele não vai mais ser, acordado, quando esse evento acontecer, e também, quando o usuário, tira uma nova câmera, ou grava um novo vídeo, tira uma nova foto, ou grava um novo vídeo. Isso poderia até, é um caso, de que você está na câmera, você tira uma foto, e as vezes, você quer tirar outra foto, mas tem vários aplicativos, escutando isso, e isso pode deixar, até a sua câmera mais lenta. Então, por isso que eles, estão removendo. Então, a solução, é usar o Job Scheduler. Porque você poderia perguntar, pô, então eu não vou poder mais escutar, esses eventos. Pode. Você pode escutar, você pode ainda, tratar esses eventos, mas com o Job Scheduler. Com o Job Scheduler, o que você pode fazer? Você pode dizer que, quando, a minha aplicação, estiver em uma rede aqui, unmetered, o que quer dizer isso? É uma rede, que não gera custos para o usuário. Sei lá, uma rede 3G, é uma rede unmetered. É uma rede que o usuário, paga para usar. Mas, redes Wi-Fi, também podem ser pagas. Você pode estar usando, uma rede Wi-Fi, que você paga por, sei lá, num café, ou num aeroporto, alguma coisa, num avião, que você paga por dados trafegados. Então, eu só quero aqui uma rede que não gere custos para o usuário. Então, esse Job vai ser executado quando o celular estiver conectado numa rede que não gere custos para o usuário, e quando ele estiver carregando. Então, eu agendo essa tarefa, esse Job, e quando o Android achar que é conveniente, quando essas condições, na verdade, forem estabelecidas, e ele não estiver no modo 12 lá, ele vai ser executado. Numa daquelas janelas de manutenção. Ou, nesse caso, como eu estou dizendo, que ele só vai acontecer quando o dispositivo estiver carregando, então, nunca estaria no modo 12 nesse caso, porque ele vai estar carregando. Para quem usa, ela, que é o caso da rede, creio que todas as aplicações hoje em dia, elas vão estar, funcionando, elas vão funcionar para APIs menores que Android L, que Android Lollipop, sei lá, que tem aplicações para o KitKat, Jelly Bean, pode usar o Firebase Job Dispatcher, que é uma API que faz tudo o que o Job Scheduler faz, só que de uma forma compatível para versões anteriores do Android. E se você estiver usando o Lollipop para cima, ele substitui pela implementação nativa dessas APIs. Outra coisa que mudou agora no Android N, é sobre acesso a diretórios. Também, recapitulando um pouquinho, antes do Android Marshmallow, o que acontecia? Quando você instalava um aplicativo na loja, você estava dando já todas as permissões necessárias para ele. Então, por exemplo, se o Facebook, o Facebook, ele precisa acessar a internet, precisa acessar, vamos dizer, se o armazenamento do dispositivo, precisa acessar seus contatos. Quando você instalava o Facebook antigamente, você já tinha, na verdade, não sei nem se o Facebook migrou para o Android Marshmallow, mas qualquer aplicação, precisava, quando você instalava, você já dava todas as permissões que ela precisava. mas a partir do Android Marshmallow, essas aplicações vêm em runtime. Então, se minha aplicação, a partir do Android Marshmallow, precisa acessar o armazenamento, interno ou externo, enfim, ela precisa pedir permissão para o usuário. A permissão não é concedida, mas normalmente, da instalação. O problema dos diretórios, é que você só podia dar permissão, de acesso inteiro, para todos os diretórios do Android. Você não tinha como dizer, eu quero que essa aplicação, eu quero que minha aplicação, acesse somente essa pasta. Isso não era possível. Mas agora, é possível dar permissão, pedir permissão de acesso para o usuário, a diretórios específicos. Então, por exemplo, eu posso pedir para o usuário, para acessar o diretório de pictures, do device dele. Então, eu pego aqui, só um exemplo simples, pego o volume principal, do sistema, de storage, e crio um intento de acesso, dizendo, pedindo permissão para o usuário, para acessar o diretório de pictures. E peço permissão para o usuário. E quando aparecer a janelinha, pedindo permissão, vai dizer lá, que a aplicação X, está querendo acessar, o diretório de pictures do device, e não mais, o todo armazenamento. Eu mesmo já bloqueei a aplicação, que queria acessar todo o meu armazenamento, porque eu não sabia o que ela queria fazer com ele. Mas assim, fica muito melhor, para o usuário aceitar. Sobre Data Saver, é uma funcionalidade que tem no Android, e na verdade, já era possível, você restringir, o acesso, a background, de aplicações. Por exemplo, eu uso o Snapchat, e quando eu entrava nele, ele começava a baixar, ele começa a baixar vários vídeos. E quando eu saia, ele continuava baixando. E quando eu ia ver, ele estava consumindo, muitos meus dados, lá, 3G. e eu não queria. Então, eu fui lá e bloqueei o acesso ao background do Snapchat. Mas agora, no Android N, você pode bloquear, o acesso de todas as aplicações, a consumir dados, em background. No caso, dados em 3G, esse tipo de coisa, dados que você paga por ele. E para você saber se, como é que está, essa configuração, no sistema, você pode chamar esse método aqui, do Connective Manager, que é o GetRestrictBackgroundStatus. Ele vai te dizer, se o usuário, habilitou a opção, se está desabilitada a opção de restrição, de acesso a dados em background, se ela está habilitada, ou, se ela está desabilitada, ou seja, se, desculpa, se ela está habilitada, a opção de restrição, ou seja, nenhum aplicativo pode usar, dados em background, mas se sua, mas sua aplicação pode estar no whitelist. Então, você pode ter esse caso também. Então, se for o caso, se sua aplicação estiver no whitelist, mas o usuário lá bloqueou, para que todas as outras, acessassem, em background, dados, o legal é que você economize, a banda dele, porque ele está querendo, se ele está com essa opção ativa, é porque ele está querendo economizar, os dados, móveis dele. Sobre Java 8, Java 8 já surgiu, faz um tempinho, mas, não tinha chegado nada, Java 8 no Android ainda. Então, a partir de agora, já é possível usar, Lambda Expressions, Method Reference, e Type Annotations, no Android. Essas três coisas aqui, você consegue usar, para versões mais antigas do Android, não somente a partir do Android N, para versões mais antigas também. Mas, já essas outras, é somente para Android N em diante. Então, é possível definir métodos estáticos, e padrão, em interfaces. É possível também, você usar anotações de forma repetida, e usar a API de Streams, do Java 8. Já sobre o Art, em Android Runtime, também teve umas modificações, agora no Android N, que, é o seguinte, no, até o KitKat, não existia o Art, certo? Era tudo, interpretado, e compilado, em tempo de execução, das aplicações. Todo código Java, era interpretado, e compilado, à medida que, que era necessário. Já a partir do Lollipop, surgiu, o Art, que é o Android Runtime. Então, quando isso inicialmente era o Git, depois passou a ser, a Head of Time Compilation, a partir do Lollipop. Então, no momento que você instala, sua aplicação, no, a partir do Android Lollipop, ela é compilada, para código nativo, do seu, para código nativo. E, só que, o que é que acontecia? Isso faz com que, a próxima instalação dos aplicativos, fiquem mais lentos, eles ocupam mais espaço, no celular. Por quê? Porque, além do código nativo, ele tem que armazenar, o código original, da aplicação, e o código nativo. Então, as aplicações, ficam bem maiores, no celular. E também, o que acontecia? Toda vez que você, recebia uma atualização do Google, para atualizar o seu Android, a partir do Android Lollipop, você tinha essa tela aqui. Não sei se, alguém já viu, já deve ter visto, é bem chata, eu recebo a atualização, o celular reinicia, ela é instalada, o celular reinicia, e no primeiro boot, após a instalação, ele tem que otimizar, todos os aplicativos. O que é isso? Otimizar, na verdade, ele está compilando, todos os aplicativos, novamente. Porque, todas as vezes, que, tem uma atualização, ele precisa invalidar, todo o código, já foi compilado antes. Então, antes, quando você instalou a aplicação, ela foi compilada, no momento da instalação, mas agora, ele precisa fazer todas de uma vez. Então, sei lá, aqui são 59, se você pode ter, eu tenho 100 aplicações no meu celular. Eu acho que eu já vi isso demorar, mais ou menos, 20 minutos, para acontecer. Então, é bem demorado. Então, foi por isso, por esses motivos, e tem outro ainda, que é o seguinte, quando o Google fez isso, ele pensou, pô, vale a pena o usuário, uma vez no ano, já que atualizo o Android, uma vez no ano, passar por isso, por questão de melhoria de performance, o celular vai ficar muito mais rápido, as aplicações vão rodar mais rápido. Então, vale a pena o usuário sofrer com isso, uma vez no ano. Mas, só que desde o ano passado, o Android recebe, principalmente quem tem Nexus, recebe updates mensais, de segurança, patches de segurança, todo mês. Então, todo mês, eu tenho que passar por isso. Então, foi o que o Google fez. A partir do Android N, agora, ele usa uma mistura de JIT, e a Head of Time Compilation. Ele mistura os dois. O que foi que ele criou? Ele criou, uma coisa chamada, Profile Guided Compilation, que, o que é que ela faz? Ele vai analisar, os métodos mais usados, da aplicação, e, principalmente, também, os que são chamados, a partir da UI Thread. Então, quando eu tenho, eu inicio lá, uma aplicação qualquer, ele vai analisar, por que tela do usuário está passando, o que código está sendo executado, na verdade, e vai anotar isso. Então, os métodos que são chamados mais, que são chamados, principalmente, da UI Thread, porque, de onde viria o engasgo, se eu estou chamando da UI Thread, e, o método não está pronto, eu vou ter que compilar ele, ele vai demorar mais, para ser executado, e vai travar, a minha, a minha aplicação, porque está na UI Thread. Então, esses métodos, principalmente, é que são compilados. Então, ele compila o código, ele vai salvar essa informação, lá no profile, da aplicação, e depois, quando o device estiver carregando, e o usuário não estiver usando, ele vai varrer todas as aplicações, e vai compilar, usando esse profile. Ele vai compilar somente, a parte do código, da aplicação, que o usuário usou. Ele não vai compilar, mais toda a aplicação, é somente aquele trecho, que está lá no profile, e que é o mais importante, que é o que o usuário está usando. Então, por que é importante, compilar somente, o que o usuário está usando? Porque, ele podia compilar tudo, ele podia, quando o device está carregando, ele podia chegar, e compilar, passar por todas as aplicações, e compilar tudo. Mas só que, não sei se dá para ver bem aí, mas, isso foi o que eu extraí, do vídeo deles, lá do Google.io, tem uma diferença enorme, entre o tamanho, do aplicativo, compilado, todo para código nativo, que é, por exemplo, aqui o Google Plus, ele tem perto de 40 MB, no Android Marshmallow, porque ele está todo compilado, para código nativo. Já no Android N, depois de eu fazer o boot, pela primeira vez, não usei ainda a aplicação, ela está aqui, com menos de 20 MB, mas, depois que eu usei a aplicação, eu só uso uma parte, da aplicação normalmente. Então, ele vai fazer lá, o profile guided compilation, e vai compilar, só a parte do que o usuário, está usando. Então, ainda assim, não chegou nem a metade, dos 40 MB, que a aplicação, ia ter, quando, se ela fosse toda compilada. E ele analisou, várias aplicações, pode ver que aqui, segue mais ou menos, o mesmo comportamento, e o Google analisou, várias aplicações, e viu que realmente, em média, é 50%, tinha economia de 50%, de tamanho da aplicação, e não é só tamanho em disco, não é só tamanho em armazenamento, é também tamanho em memória, porque as aplicações, são mapeadas em memória, então, quanto menor, quanto menor for o tamanho dela, no armazenamento, também vai ser na memória RAM. Bem, eu acho que, muita gente já me conhece aqui, meu nome é Glauber, está aqui, meu Twitter, meu Google+, o meu blog, onde eu coloco, minhas coisas lá, desde 2009, está, minhas coisas de mobile lá, atualmente, eu estou trabalhando na Mocria, que é uma empresa lá de Cupertino, comecei faz um mês, então, está aí, também sou professor lá na Unibratec, faço parte do programa de Google Develop Experts, lá do Google, recebi essa nomeação em 2014, foi uma das perguntas que fizeram lá em João Pessoa, nossa, o que é esse, como é que vira GDE, o que é esse negócio de GDE, bem, na verdade, eu costumo dizer que, o fato de eu ser de GDE, não quer dizer que, Nelson Globo é o melhor cara de Android do Brasil, está longe disso, provavelmente o Silvio sabe muito mais do que eu, mas, isso é mais pelo trabalho que a gente faz, de divulgação da plataforma, de post no blog, de palestra, de vídeos, de cursos, dessas coisas, também faço parte do programa de Intel Innovators, que é um outro programa de reconhecimento, que o pessoal da Intel dá para a gente, tentar apoiar, a gente tenta divulgar também, as coisas da Intel, muita gente não sabe, mas a Intel não é só hardware, tem a parte de software também, que eles estão tentando trabalhar, bem fortemente nisso, tá, a Intel tem algumas ferramentas, inclusive de teste, de software, de performance, para código nativo, para coisas da Intel, que é interessante vocês também darem uma olhada depois, e, mexendo o meu livro aí, tá bom, ok, por que data binding, né, por que que a gente deve usar data binding, por que que eu vim aqui para falar, para vocês, de data binding, bem, basicamente, o data binding é para deixar as coisas simples, né, que tipo de coisas, basicamente, interface gráfica, né, isso aí é bem claro para quem desenvolve mobile, que a parte de interface gráfica é a que demora mais tempo, né, normalmente a parte de mobile, de uma aplicação, ela não, pelo menos não deveria ter tanta lógica do negócio, né, então você tem muito mais interface gráfica, exibindo coisas que vêm, normalmente, do servidor, né, e se a gente está falando de aplicativo, não vamos falar de jogos, né, normalmente aplicativos usam isso, tá, então, é, para tentar trabalhar e mostrar para vocês como é fácil, e quais os desafios também de usar data binding, é, eu decidi fazer esse estudo de casa, uma aplicação bem simples, bem trivial, mas que é bem comum de se ver, né, a gente tem basicamente uma lista, tá, uma listazinha na primeira tela, com um botãozinho para você adicionar, quando eu clico no item da lista, ele vem aqui para essa parte de visualização, né, onde eu tenho a foto, os dados do livro, a classificação e tal, e eu tenho essa telinha de cadastro, tá, então, é, é, bem simples, é, uma, uma, uma aplicação bem simples, mas, como eu disse, ela está usando Firebase, então, eu já quis fazer uma coisinha um pouquinho diferente, então, esses dados estão sendo persistidos lá no real-time database do Firebase, que é um recurso para ele salvar as informações na nuvem, é, a imagem da, da capa do livro está sendo armazenada na parte de storage do Firebase, e aqui não está mostrando, mas ele tem a parte de login também, que é outro recurso do Firebase, se dá tempo para a gente dar uma olhada nesse código, beleza? Então, vamos lá, para fazer essa abstração do livro, nessa minha aplicação, eu tenho uma classe bem ridícula aqui, não tem nada de mais, né, eu tenho o ID do livro, título, autor, a URL da imagem da capa, a quantidade de páginas, aqui, a editora que publicou o livro, se o livro está disponível ou não, pensem nessa possibilidade como quiser, se o livro está emprestado, ou se você está vendendo, sei lá, qualquer coisa dessa, media type é para dizer se o livro é impresso, ou ele é digital, e-book ou impresso, e o rating é a nota que eu dei naquele livro, aquelas estrelinhas que eu coloquei, certo? Então, uma classe bem idiota, nada de mais aqui. Ok, mas isso é o que normalmente a gente tem na segunda tela, aquela, onde eu estou visualizando os dados do... pego o livro, pego o FindViewByD, FindViewByD, ah não, eu não uso FindViewByD não, eu uso agora o... como é? o... Budden Knife, dá a mesma merda, você só, ao invés de uma linha, você tem duas linhas, dá no mesmo, certo? Você economiza uma palavra, eu acho. E aqui você pega a informação do livro, e tem que passar para o danado dos campos, lá da interface gráfica, normal. inclusive o Glide, aqui você está usando para você carregar a imagem, background e tudo mais. E toda a tela você teria que fazer isso. Ótimo quando você está fazendo só uma visualização, né? Mas quando você vai fazer o cadastro, que é a terceira tela, você ainda tem que pegar os dados da interface gráfica e passar para o modelo, né? Pegar essas informações, passar para o edit text, passar... ou do edit text passar para o modelo e por aí vai. Certo? Então isso é bem comum. A ideia do Data Binding é substituir esses dois códigos aqui, por isso. Certo? Então, tudo aquilo, você vai ter em... Na verdade é uma linha de código, né? Duas. Essa aqui já tinha, no slide anterior. Então, Data Binding visa remover todo esse famoso boilerplate de código, esse código que a gente faz, porque a API manda fazer. Então deixa a sua parte de view controller, né? Como você quiser lá da Activity ou do Fragment, bem mais simples, tá? Então, vamos lá. Alguns conceitos básicos aí para usar o Data Binding, tá? Configuração, né? Isso aí exige que você seja um desenvolvedor Android com pelo menos uns 10 anos de experiência para poder configurar o Data Binding, tá? O primeiro passo para configurar é você habilitar. Data Binding Enable True. O segundo passo é não ter o segundo passo, certo? Você só precisa fazer isso, você já pode começar a usar o Data Binding. Só isso, tá? Já está pronto. Beleza. Feito isso, habilitado o Data Binding, o que é que vai acontecer agora? Seus arquivos de layout não vão mais começar com Linear Layout, Frame Layout, Relative Layout, Constrainte Layout e o que diabo for. Certo? Agora ele começa com um Layout, certo? Ele começa agora com essa palavrinha reservada, Layout. E aí você bota o XML Namespace aqui em cima, né? Você não coloca mais. E aqui você tem o Linear Layout com o TextView, e esse TextView tem o ID, TextViewName. Certo? TextViewName. Quando você faz isso, automaticamente o plugin gera uma classe para você. Se a gente tem o ActivityMain.xml, automaticamente será gerada a classe ActivityMainBinding. Certo? Então ele vai pegar o nome do arquivo de layout, tirar os underlines, botar a letra maiúscula, e gerar essa classe para você. Automaticamente, todas as views, todos os componentes que tiverem dentro desse arquivo de layout, vão ser gerados campos, campos constantes, né? Fields constantes dentro dessa classe. Certo? Então, lá dentro da minha classe ActivityMainBinding, eu vou ter um TextViewName. Certo? Então eu tenho aqui, ó, MBinding, TextViewName. Certo? Mas antes disso, eu declarei ali meu ActivityMainBinding, que foi gerado automaticamente, e aqui veja que eu não estou usando o setContentView direto, né? Que a gente usa na Activity. Eu estou usando o dataBindingUtil, dataBindingUtil, ponto setContentView. Certo? Essa classe já é do dataBinding, certo? Ela já existe no framework, tá? Quando você faz isso, você recupera a instância de ActivityMainBinding, e aí você pode acessar todos os atributos, todos os campos, todas as views que estão lá dentro do seu arquivo de layout. Perfeito? Só isso. Então, não preciso mais de FindViewByD, certo? Então, toda aquela parte de código que você fazia. Meu irmão, eu peguei um Activity, que era um fragmento, não lembro, que tinha tipo 20 views. Aí não, mas eu estava usando o BorderKnight. Arroba, BindView, lá lá lá, e tinha lá 20 atributos na minha Activity. Certo? Eu não preciso mais fazer isso. Isso já é feito automaticamente. Certo? Então, eu não preciso mais de FindViewByD. E se você não gostar do nome daquela classe, ActivityMainBinding, você pode usar o que você quiser. Você pode renomear usando essa tag data. Certo? Com essa tag data, você pode dizer, não, o nome da classe que eu quero que gere aqui é AwesomeBinding. Certo? Então, ao invés de usar ActivityMainBinding, eu uso o nome que eu quiser. Certo? Se você quiser redefinir. Ok? Simples. Então, não usem mais FindViewByD. Não precisa. Certo? Já é um... Se vocês já fizerem isso nos projetos de vocês, eu já vou ficar feliz. Beleza. Segunda coisa é como mapear agora os objetos, as suas classes de modelo, lá dentro do seu arquivo de layout. Certo? Como é que a gente faz isso? Eu disse que a gente ia ter isso aqui, ia mudar só para isso aqui. Foi o que eu falei no começo. O que a gente faz agora? Dentro do meu arquivo de layout, eu vou ter a tag data, e dentro da tag data, eu vou declarar uma variável. Certo? Uma variável do tipo book. Veja que é br com nglob, é livros, firebase e model, book. Certo? Então, é uma classe do meu tipo. É um tipo da minha aplicação. Dentro do meu arquivo de layout, eu vou ter, ó, imageView, android.src, arroba chave. Certo? Quando você coloca arroba chave, você está colocando uma expressão data binding dentro do seu arquivo de layout. Certo? Arroba chaves. E aí eu uso book.cover.url, book.title e por aí vai. Certo? Coisas interessantes aqui nesse arquivo de layout. Aqui, ó, o textview que mostra o número de páginas, eu usei, ó, arroba chaves, arroba string. Isso eu estou usando um string que está dentro do meu strings.xml. Certo? É esse string aqui. Certo? Então, eu tenho text format book pages, número de páginas, para lá. Certo? Então, quando eu usar essa expressão aqui, automaticamente já vai virar. Número de páginas, 100. Dependendo, obviamente, do número de páginas do livro. Certo? Legal isso aqui, né? Bacana. Outra coisa legal aqui é que eu posso usar expressões ternárias, né? O ternário do Java. Se o livro está disponível, use arroba string.textbook.available. Se não, use arroba string.textbook.unavailable. Certo? Por favor, não façam disso um JSP. Pelo amor de Deus. Bota um negócio simples lá. Se o negócio começar a ficar muito complicado, faz um metodozinho lá, o negócio ficar mais simples, tá? Beleza. Então, bonito isso aqui. Está pronto, né? Só isso aí já resolve, está bonitinho ou não. Só aquilo não vai resolver. A gente tem alguns problemas ali naquele arquivo do layout. Quais são? Basicamente, esses dois campos aqui. Primeiro, image view, né? Acho que a maioria de vocês sabe, né? Para você carregar uma imagem em um image view, esse campo SRC, normalmente, ele é um double, uma imagem que está dentro do seu projeto. Se a gente quer carregar uma imagem que está vindo de fora, normalmente, a gente usa o glide, né? Para carregar aquilo em uma thread separada e ele atualizar a UI. Ele faz o cache, tudo bonitinho. Eu estou falando o glide aqui, mas poderia ser o Picasso, Universal Image Loader, o que diabo for. E aqui, a gente tem outro problema, porque o media type, ele não é um string, ele é um enumeration, certo? Isso é uma coisa que eu não gosto do data binding. Ele poderia já, tipo, chamar o two string para mim, né? Mas ele não faz isso, certo? Então, a gente tem tipos incompatíveis aqui, certo? O image view espera um double e o text view aqui está esperando um texto, um string, certo? Como é que a gente resolve isso? Lascou, né? Como é que eu vou resolver isso? Binding adapters, certo? A ideia do, como o próprio nome diz, a ideia do binding adapter é justamente converter tipos incompatíveis, né? Então, para o primeiro caso do texto, eu vou criar uma classe chamada text binding, certo? E eu vou anotar esse método com a propriedade que eu quero adaptar, no caso aqui, o texto. E aí, eu tenho setMediaTypeText, poderia ser qualquer nome, pouco importa. Como é que você lê esse método? Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, se eu quiser, se eu quiser, na propriedade text, de um text view, passar um media type, esse método vai ser chamado, certo? Aí, primeira coisa que me perguntaram, sim, global, eu vou instanciar essa classe onde? Não, você não precisa, você só precisa declarar essa classe e o framework vai usar para você, certo? Então, quando você for setar um media type num text view, certo? No texto de um text view, esse método que vai ser chamado, tá? E aqui, eu vou e faço a conversão, se o media type for ebook, eu pego o texto ebook, né? Se for o paper, seta o texto paper, se não, não seta nada, né? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ele tem que fazer essa adaptação aí, você tem que escrever esses adapters. Normalmente, o que é que você faz? Cria um pacotezinho lá separado e bota seus adapters, certo? Eu vou ter mais de um? Vai, vai ter alguns, né? Esse é o segundo caso, o segundo problema que a gente tinha naquele arquivo layout, o image view. O image view, ele, aqui está recebendo uma URL, né? Do livro, mas uma coisa que a gente usa muito comumente é aquela imagem temporária, né? Ah, eu vou usar essa imagem enquanto a imagem real não carrega, que é o famoso placeholder, certo? Só que não existe essa propriedade placeholder no image view, né? Eu tenho que, eu criei uma propriedade nova, placeholder, eu que defini, certo? E aí eu passei um drabo aqui para ele, certo? Como é que eu resolvo isso? Mais uma vez, eu crio um adapter. Eu tenho um image binding aqui, uma classe, com esse método anotado aqui, binding adapter src, né? Veja que agora eu estou anotando a propriedade src. E aí eu estou dizendo, se eu passar uma URL na propriedade src de um image view, esse método vai ser chamado, certo? Mesma coisa que a gente fez no text view, né? Ok. E aí eu vou usar o glide para carregar. Mas aqui o legal é que eu posso combinar duas propriedades, certo? Se eu chamar no image view a propriedade src e placeholder, né? Esse método de baixo é que vai ser chamado, tá? Então nesse caso eu uso o load como eu usei aqui, mas aqui eu estou passando o placeholder que é a imagem que eu vou carregar enquanto a imagem real está sendo baixada. Ok. Tranquilo? E o mais legal, o mais legal disso aí é que você só precisa fazer isso em um lugar, né? Imagina todos os lugares da sua aplicação que você carrega imagem, né? Você pode usar um string direto e todo o carregamento da imagem vai estar centralizado no lugar. Ah, eu não quero usar glide, eu quero usar Picasso. Beleza, você só muda em um lugar. Beleza? Muito bacana. Ok, então o problema dessa tela está resolvido, aquele layout daquela tela resolvido, eu preciso da imagem desses caras aqui e ok, tudo resolvido. Ok, mas se os dados mudarem, certo? Esse exemplo aqui do Firebase eu acabei até não fazendo, mas digamos, eu estou com a tela sendo exibida lá e uma coisa muito bacana do real-time database do Firebase é que quando eu mudo uma informação no servidor, automaticamente ela é refletida no device, certo? E aí, como é que eu resolvo isso? Se os dados mudarem, você vai ter que fazer um pequeno ajuste na sua classe de modelo, ela vai ter que herdar de Base Observable e todos os seus Gets tem que estar marcados como Bindable, certo? E aí, nos sets você vai chamar esse Notify Property Change, que é de Base Observable, tá? Curiosidade aqui é BR.title, assim como a gente tem a classe R do Android, que é gerada a partir dos resources, aqui eu estou gerando a classe BR, que é do Bind, eu não sei o que é o R, mas tudo bem. Mas aí, cada propriedade que você fez, Bindable Title, ele vai gerar um BR.title, certo? Então aqui eu estou notificando que a propriedade Title mudou, aqui eu estou notificando que a propriedade Autor mudou, certo? Sim. É, eu não testei com atributo, é, mas você não vai poder usar por causa do Notify Property Change. Tem uma outra possibilidade que a gente vai ver, é o seguinte, e se eu não quiser herdar de BaseObservable, isso é uma coisa que o pessoal reclama do Realme, eu acho, que tem que herdar de uma classe dele, não é o caso, eu posso implementar o Observable, ao invés de usar herdar de BaseObservable, você implementa, certo? Aí você usa esse próprio, aí eu ia colocar o resto do código aqui, mas eu disse, sabe de uma coisa, copiar as coisas do BaseObservable, como assim copia, que merda é, você está mandando copiar uma classe todinha do framework, porque essa classe é só isso aqui, ela só tem quatro métodos, certo? Então você pode criar a sua classe base, bota esse código que já herda de Observable, que é o BaseObservable, e coloca esse código lá, certo? É ele que define o NotifyProperChange, o NotifyChange, e por aí vai, certo? Então, isso aí dá no mesmo. Ok, se você ainda não quiser nenhuma dessas justas propriedades e quiser usar atributos públicos, você pode usar esses ObservableFields, ele tem ObservableField para qualquer objeto e ele tem para os primitivos ObservableInt, ObservableBoolean e por aí vai. Beleza? Isso aqui, acho ele meio feioso, mas se você está criando, por exemplo, um ViewModel da vida, ele pode ser útil, ao invés de usar os Gets e Sets, pode usar o próprio Observable. Ok? Beleza, então, se os dados mudarem, use qualquer uma dessas três opções, certo? E para usar DataBinding em Fragments e Adapters? Tranquilo, não tem mistério nenhum, tá? Da mesma forma que você declara o seu arquivo de layout lá, ele vai gerar um FragmentBookBinding, que é o layout aqui, FragmentBookBinding, e ao invés de você usar o SetContentView do DataBindingUtil, você vai usar o Inflate, e aí você pega a referência do mesmo jeito, tá? Coisa interessante aqui é mbinding.getroot, esse getroot vai me retornar o layout raiz, o linear layout, o relativo layout, o frame layout, ou seja, a view raiz daquele arquivo layout, beleza? E aí é que é necessário você retornar no OnCreditView, né? Beleza, e em adapters, no caso de adapters, segue a mesma linha, detalhe interessante aqui, é que você tem aqui, o cover, o URL aqui, que eu não preciso declarar de novo, já está no binding adapter, certo? Você cria o seu arquivo layout, bem simples aqui, no RecycleViewViewHolder, né? Eu usei o RecycleViewViewHolder, mas você poderia usar o ViewHolder do ListView normal, tá? Então, eu tenho itemBookBinding, porque o nome do meu arquivo layout é itemBook, itemBookBinding, ele recebe como parâmetro, e uma coisa que o RecycleViewViewHolder pede, é que eu passe a View como parâmetro, né? Para o super, aí por isso eu estou usando aqui o GetRoot, e aí eu faço diz.binding, recebe binding, tranquilo, certo? Então, só o ViewHolder. No OnCreditViewHolder, eu uso novamente o DataBindingUtil.inflate, certo? Para pegar a instância do BookBinding, instancio ele aqui, né? Bonitinho, o BookViewHolder, passando o binding, Que aqui ele está, ops, aqui ele está esperando, né? ItemBookBinding, se eu quiser acertar o OnClickList, aqui para você tratar o item, ok? E aqui no OnBindViewHolder, eu pego o livro da lista, seto no meu binding, Binding.setBook, que eu declarei essa variável aqui, Book, certo? SetBook, e chamo isso aqui, ExecutePendingBindings, certo? Por que eu tenho que chamar isso aqui? Quando você dá um setBook, a atualização da tela, é agendada para ser feita no próximo ciclo de UI, certo? Só que quando você está fazendo isso em uma lista, muitas vezes você está fazendo um scroll muito rápido, você tem uma lista grande, está fazendo um scroll, aquela renderização tem que ser feita automaticamente, tá? Então, com o ExecutePendingBindings, aquela atualização vai ser feita imediatamente, tá? Então, isso aí já é uma recomendação lá do pessoal do Google, ok? Beleza, então, esse problema aqui para essa tela também foi resolvido, que é eu estou usando aqui o meu, uma RecycleView com adapter. É uma coisa, só aproveitando aqui o ensejo, eu retuitei de alguém, eu acho que foi até do Roman Nurick, que é da parte de UI do Google, ele está falando, galera, não é obrigado você usar a RecycleView não, tá? RecycleView é só quando você precisa usar a RecycleView, né? Por que danado eu usei RecycleView nesse exemplo? Porque eu coloquei para excluir usando o swipe, certo? Então, você desliza um item para o lado e ele apaga, e isso já tem bonitinho já no RecycleView, certo? Mas, tipo, eu estava usando um, fiz uma tela recentemente que era só uma lista que eu selecionava o item da lista, então, não precisa fazer um RecycleView para isso, tá? Então, só um parêntese aí. Beleza? Então, dois problemas resolvidos, a tela de visualização e a tela de lista, ok, sem problema, tá? Só que aí tem o seguinte, até novembro, isso é garantido, até novembro do ano passado, o DataBinding, ele só funcionava do que a gente chama de OneWay, né? Ou seja, você fazia com que, quando eu mudasse o modelo, ele atualizava a UI, certo? Mas só que, quando eu vi isso a primeira vez, eu digo, que bosta, hein? porque, porque, tipo, no C Sharp, até no Windows Phone, o DataBinding faz o reverso, mudar a UI e atualizar o model também, e não tinha isso. Agora, em junho, no último Google I.O., o pessoal anunciou o Two-Way DataBinding, que aí realmente faz sentido o negócio, né? Eu atualizo a UI e ele também atualiza o model, então, essa atualização em duas vias, tá? Então, Two-Way DataBinding, certo? Esse exemplo aqui eu achei o mais simples de todos, né? Que é o seguinte, eu declarei uma variável aqui chamada texto, do tipo string, né? E aqui eu estou dizendo que o meu text view, que está aqui em cima, que vocês não estão vendo, ele vai receber o texto, né? Arroba, chaves, texto, né? Que é a minha variável. Mas olha aqui embaixo o edit text, ele tem arroba igual texto, certo? Então, isso é o símbolo do Two-Way DataBinding. Eu estou dizendo que quando eu mudar a variável, eu quero que atualize a UI, e quando eu atualizar a UI, eu quero que atualize a variável, certo? Então, só com esse código, só com isso aqui, sem nenhum código Java, o comportamento vai ser esse aqui, tá? Eu vou começar a digitar aqui no meu teclado, e automaticamente vai refletir no text view de cima, porque o edit text está alterando a variável texto, e o text view está olhando para essa variável, certo? Muito legal isso, né? Achei muito interessante, certo? E agora, como é que eu aplico isso nesse cadastrozinho aqui? Porra, com text view e edit text é lindo, né? E o resto aqui? Aí eu fiz questão de botar um monte de campo aqui, né? Botei um spin, Botei um checkbox, radio button, rating bar, tudo que tinha direito. Ok. O arquivo layout dessa tela, eu tenho aqui, de novo, layout, data, e aqui eu estou usando o import, para importar uma classe minha, eu poderia importar qualquer classe, certo? Como no Java, normal. Declaro minha variável book, e aqui eu tenho de novo, o image view, que recebe o book, note que aqui o image view, eu só estou usando o arroba-chave, né? Eu não faço nenhuma edição no image view, então não faz sentido eu ter o two-way, certo? Os edit texts, direto aqui, arroba igual, book title, book auto, pages, year, tudo mais. O spinner é tão tenso, que eu disse que eu vou falar depois dele, né? Vamos falar desse cara depois, que ele é o, vocês vão ficar meio tristes com ele, mas tudo bem. O checkbox, o legal do checkbox, é que eu tenho aqui a propriedade checkered, que é um booleano, né? Então, eu posso usar o two-way data binding, já certinho, porque aqui, o is available também é um booleano. Então, altero um, já reflete também, tudo legal. O radio button, a gente tem um problema, note que aqui no checkered, eu estou usando uma expressão, né? Media type igual a ebook, certo? Eu não posso, não faz sentido, na verdade, eu ter two-way data binding com expressão, né? Porque tipo, uma expressão é booleano, verdadeiro ou falso, eu não consigo setar uma expressão, então não faz sentido. Então, aqui, também eu não estou usando o two-way data binding, eu só estou usando o two-way aqui, certo? E aqui, certo? Ok, de novo, está pronto? Pode rodar? Não. Por que que isso aqui é um problema, né? Isso aqui é, porra, está tão bonitinho. É o mesmo problema que a gente teve no, no primeiro text view lá, né? O edit text, ele espera uma string, né? Uma char sequence, ninguém usa char sequence, né? Mas um string, vai lá, certo? E o book.pages e book.year, de novo, tem aquele problema. Ele é um inteiro, ele não sabe converter isso, certo? Então, a gente tem que ter em mente sempre, pessoal, que é o seguinte, aqui está realmente tendo as duas vias. Quando eu mudar o módulo, eu mudo a UI, quando eu mudar a UI, então, você tem que ver, esse módulo, esse tipo de dado que eu estou passando para a UI, é compatível? Não é. Então, aqui vocês já sabem que eu vou ter que usar um binding adapter, né? Tipo incompatível, binding adapter. E aqui também, aqui é uma expressão, eu já falei, não faz muito sentido. Nesse two-way data binding, certo? Como é que a gente resolve isso aí? Binding adapter de novo, certo? Só que a gente tem que ter um cuidado especial com loops, certo? Nos dois primeiros edit text lá, do autor e do título do livro, são strings, né? Então, o string, ele é compatível, beleza, eu não tenho que me preocupar, certo? Mas no caso aqui do que eu vou fazer um novo adapter para resolver um problema, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque o que é que vai acontecer? Eu estou com o meu edit text lá, do título, por exemplo, se eu fosse mudar o título, digitei uma letra, o que é que vai acontecer? Ele vai vir aqui e dar um set title no meu book, certo? Quando ele dá o set title, ele diz, olha, mudou o título, atualiza o texto, aí ele vai tentar buscar o texto aqui, aí beleza, peguei o texto novo, que agora é A, aí ele, ah, seta o texto aí para A, aí ele, beleza, seta, e fica no loop, certo? Então, se você vai fazer um binding adapter para o two-way data binding, você tem que ter cuidado com esse loop e evitar esse loop, certo? Então, vamos lá, edit text binding, eu criei, certo? Vê que agora eu tenho um inverse binding adapter, certo? O que é esse inverse binding adapter? É quando eu estou querendo agora do meu, da minha UI, atualizar o módulo, tanto que a leitura é diferente, né? Agora no inverse binding adapter ele retorna um dado, certo? Então, quando eu quiser pegar um texto de um edit text, da propriedade texto, certo? Eu quero retornar um inteiro, não mais um texto, eu tenho que fazer essa conversão reversa, certo? Aí eu tento converter, int é gpass em int, o conteúdo edit text, e se der pau, retorno zero, certo? Obviamente, você vai validar de uma maneira decente, bota um edit text numérico lá, para o cara não poder digitar a letra, mas ok, certo? Então, isso aqui, beleza. Só que aí, quando eu quero fazer o binding adapter mesmo, que é converter um inteiro para o texto, aí eu tenho que ver, o texto como inteiro, é diferente do valor que eu estou passando aqui? Se for, sete o texto, certo? Se não for, se é igual, não faça nada, beleza? Mais uma vez, pessoal, porra, Glob, isso é um saco, porra, por que o Android já não fez isso? Concordo, né? Mas você também só precisa fazer, isso uma vez na sua vida, né? Porque você vai fazer um binding adapter de um inteiro para um string, e você vai pegar e reusar na sua vida, né? Então, isso aí eu já estou separando num pacote bonitinho lá, para reusar em outros projetos, tá? Beleza, então isso resolve o problema do edit text que recebe inteiro, certo? Jóia. O segundo problema que a gente tem, é lá com os radio groups, né? O radio group e radio button, né? Quando eu mudar um, mudar o outro, certo? Para isso, a gente vai usar tratamento de evento, que também é suportado do data binding, certo? Olha só que legal, eu tenho aqui no meu layout, eu tenho uma variável chamada presenter, que, por sinal, eu botei aqui a activity, mas você poderia usar o seu presenter do MVP, não sei se todo mundo conhece aí, mas podia usar o presenter, e aí, olha o que eu fiz, text view, on long click, presenter, dois pontos, dois pontos, long click, certo? Button, on click, presenter, dois pontos, dois pontos, click save book, edit text, on focus change, presenter, dois pontos, dois pontos, on focus change, certo? Em resumo, tudo que você tiver set on blá 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 listener, você pode usar, certo? Set on long click listener, set on click listener, set on focus change listener, certo? Então, tudo que você tiver nesse tipo de nomenclatura, você pode usar sem problema nenhum, tá? Aí, tem até um, até me perguntaram isso da outra vez, que é o seguinte, Glauber, e quando o listener lá da vida tiver dois métodos, cara, tem como fazer, mas é tão chato de fazer, que é melhor você fazer da maneira tradicional, você pega lá o seu componente, set on blá 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 listener, e implementa lá os métodos, certo? Então, é como eu disse, o data binding veio para facilitar, se o negócio está complicando demais, é melhor não usar, certo? Então, beleza, qualquer evento, eu posso tratar usando essa nomenclatura, e usando esse padrão aqui de dois pontos, dois pontos, tá? Então, aqui está a implementação, ah, um detalhe importante, ainda bem que eu coloquei aqui para não lembrar, respeite a assinatura do método, tá? Então, em tempo de execução, o Android vai procurar pelo método que bata com aquela assinatura, né? No caso aqui do onFocusChange, ele recebe um avio, e um boleano para dizer se está focado ou não, tá? No caso do onClick, e do onClick, é só avio mesmo, certo? Então, implemente respeitando a assinatura do método, ok? Vamos lá. Ok, então a gente tem aqui, agora para o Radio Group, para resolver o problema do Radio Group, o seguinte, o Checked, que eu já tinha colocado, mas aí eu tenho o onCheckedChange, né? O onCheckedChange, eu estou fazendo, presente é ponto, onMediaTypeChange, certo? Eu vou usar esse método para quando eu mudar o RadioButton lá selecionado, ele alterar o model, né? A propriedade MediaTypeValue, certo? A implementação vai ser basicamente essa, onMediaTypeChanged, né? Ele recebe um CompoundButton, né? Que é a classe mãe de CheckBox e de RadioButton, certo? E aí ele vê aqui, se tiver checado, eu vejo qual é o botão que está checado, isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo lembra, mas o Radio Group, ele só retorna qual é o ID do botão que está checado, né? Isso é uma porcaria. Mas aqui eu tenho o botão que está, eu tenho o botão que está checado aqui, né? Que eu cliquei, e aí eu vejo se é o RadioMedia eBook, e aí eu seto, né? MBind, GetBook, SetMediaType, MediaType eBook, senão eu uso o Paper, tá? Publisher, o que é que a gente tem? O último caso, né? O caso do Spinner, né? O Spinner é aquele componentezinho, você clica e abre a listagem. Eu tenho que trazer todos os Publishers, exibir lá, e quando eu selecionar um item, eu mudar o item selecionado também lá no modelo, né? A gente vai fazer isso quase na mão, não, não é na mão, mentira, tá? Então eu tenho aqui Publisher, que só tem o ID e o nome, e aqui a propriedade Publisher é normal. Olha como é que vai ficar aqui o arquivo do layout, tá? Eu tenho o livro, né? O presente e... Que porra é essa aqui, né? Não, mas é sério, é porque é o seguinte, aqui eu estou usando o list e abre maior e menor que, né? O problema é que dentro de arquivo XML, você não pode ter maior e menor que, certo? Isso não é uma regra do XML, não é do Android não, tá? Então, eu tenho que usar essa anotação, o arroba maior que, né? Greater than e less than, né? Então, é feio. Ok, eu admito, é feio pra cacete, mas, regras são regras. Ok, e aí no Spinner, eu digo que a propriedade entry, né? Que é a listagem lá do Spinner, vai ter o meu Publishers, aqui, na propriedade Selection, eu vou dizer que, o índice selecionado, é o mesmo Publisher que eu achar em book.publisher, né? Pega o Publisher, procura na lista, ele dá o índice bonitinho, e um item selector, olha que coisa maravilhosa aí, expressões Lambda, suportadas dentro do arquivo do layout, certo? Só um detalhe aqui, eu tenho até um lugar me avisando pra eu lembrar disso, aqui você tem que passar todos os parâmetros da expressão Lambda, ou nenhum, tá? No caso aqui, a gente tem o Set, um item selected listener, lá da vida, né? Que aí ele recebe o Adapter View, né? Que é esse primeiro parâmetro, a View, a posição que eu selecionei, e o ID, né? Que é o velho Adapter lá do Android. E aí o que é que eu faço? Eu faço book.setPublishers, Publishers, que é minha lista aqui, na posição, Position. Lindo! Então eu já tenho a sincronia, da minha UI, com o modelo, sem ter nada de código lá no Java, certo? Tudo bonitinho implementado aqui. Eu poderia ter feito isso, não sei se eu poderia ter feito isso com o Radio Group, mas beleza, certo? Investiguem. Ok? Então, ó, já tudo bonitinho aí, funcionando, tá? A única coisa que eu precisaria fazer, é pegar a lista dos publishers de algum lugar, e fazer binding.setPublishers. Ok? Aqui é o exemplo de salvar, né? Eu clicar no botão de salvar, lá na minha tela de edição. De novo, expressão Lambda aqui, aí eu faço presenter.savebook, e passo o meu book aqui direto. Certo? Não precisa nem ter o código lá do onclicklist, né, do salvar e implementar. Tudo já está no layout bonitinho. Beleza? Ok. Então, ó, os três problemas aí da minha aplicação, resolvidos, né? Aplicação toda, usando o data binding. Certo? Conhecem esse aqui? Não. Não usem mais isso. Valeu, Jake Wharton. Foi massa. Gostei, foi útil. Eu usava bastante, mas, por favor, não precisa mais. Ok. Só mais um pouquinho sobre o Binding Adapter. Esse é um exemplo da Lisa Ray, que foi, trabalhou lá no Google, atualmente não está lá no Google, eu não lembro onde ela está agora. Mas, ela fez um exemplo de fonte, né? No Android, você não pode setar a fonte do TextView, por exemplo. Existe o Calligraphy, por exemplo, que é uma biblioteca que faz isso, né? Permite fazer isso. Mas, agora você pode fazer isso com o Data Binding, resolvendo isso. Certo? Você pode fazer TextView, app fonte, uma propriedade sua, usa a expressão aqui do Data Binding, e cria um Binding Adapter. Quando eu chamar a propriedade fonte de um TextView, passa no String, carregue a fonte lá do Assets, e sete no TextView. Esse exemplo aqui está resumido, tá, pessoal? O exemplo completo está aqui, nesse endereço aqui, que é o GitHub da Lisa. A única diferença é que ela faz o cache da imagem, para não ter que carregar toda vez. Ela faz isso em um cache separado. Beleza? Eu ia falar disso depois, mas, aproveitando que eu estou aqui, esse caractere aqui não está errado, tá, pessoal? É o cache da fonte. É. É o cache da fonte. Foi. Ah, foi? Foi mal. Valeu. Isso aqui não está errado, esse caractere, tá, pessoal? Stringes, dentro do Data Binding, é com essa crase mesmo. Não é apóstrofo, é crase mesmo. Certo? Porque aí ia ser todo confuso, né? Eu achei até legal isso aí. Se você tiver um set no seu componente, pode usar, tá? Não precisa fazer um Binding Adapter para ele, não. Esse é um exemplo que está na própria apresentação do pessoal lá do Google I.O., que é do Drawers Layout. O Drawers Layout, ele tem uma propriedade set screen color, mas não tem a propriedade no layout. Então, você pode usar app screen color e chamar direto usando a expressão do Data Binding. Não precisa criar um adapter para isso. Eu não achei outro caso, mas se tiver um caso, procure. Algumas coisas que ficaram soltas aí, que eu não usei no exemplo, mas você poderia usar. da Expression Language, ela tem esse operador aqui, interrogação, interrogação, que é basicamente um resumido do ternário. Se isso aqui for diferente de nulo, use isso. Se for nulo, use isso. Certo? É só uma expressão resumida. Isso tem no Swift, né? Eu lembrei. Outra aqui é a concatenação de string, pode funcionar normalmente, usando a crase. E você pode usar, pessoal, qualquer recurso do Android. Isso aqui é uma variável qualquer, né? Se for large, use arroba de main, large padding. Se não, use small padding. Certo? Então, você pode usar arrays, domains, colors, o que diabo for. Aqui é só um exemplo mesmo, de como usar o color, por exemplo. Certo? Se tiver disponível, coloque preto, se não, coloque vermelho. Bem simples. Outro tipo de formatação, eu usei formatação no começo, né? Mas, você pode usar a formatação lá no string.xml, e usar, isso foi, acho que é a primeira slide que eu falei. Uma coisa boa. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter usado o danado do include, principalmente se for fazer aquela tela bonitinha, né? Que faz o scroll e a barra diminui, né? Aquele coordinator layout com app bar layout, com tubar layout, que lá é um inferno. Fica gigante, né? Você tem que colocar isso no arquivo separado, né? Engraçado, na documentação está errada isso aqui. Você não acha essa informação na documentação. Valeura essa informação aqui. O que é que tem aqui? Eu tenho a variável book presenter, normal, e aí eu estou usando o include. Importantíssimo, pessoal. Você tem que colocar o id no include. No include, você coloca um id, que eu estou chamando de content, que seria o conteúdo real do layout. E aí eu tenho a variável presente e book, que eu estou passando para frente. Eu tenho o book presenter aqui, e eu estou passando ela para frente, para o meu arquivo estar incluído. Certo? Então, aqui eu tenho o meu activity detail binding, que é esse arquivo do layout aqui. Ele é o todo. O incluído é content detail edit, mas eu não uso ele diretamente. Ao invés disso, eu uso content. Certo? Content é esse cara aqui. Certo? Então, eu faço o meu binding.content, que é o arquivo que eu estou incluindo, setpublishers. Certo? Isso é o exemplo mesmo que eu fiz, porque a tela de detalhe tem a lista dos publishers. Aí eu tenho que passar os publishers para o conteúdo. Beleza? Aqui eu botei setobservable list. Poderia ser qualquer coisa. ExpressionChain é só uma cadeia mesmo de expressões que você pode usar. Ao invés de você repetir expressões, você pode usar essa cadeia. O que é que acontece? Aqui o imageView, ele vê a visibilidade. Book.available. Se o livro estiver disponível, coloque visible. Se não, coloque invisível. Eu poderia repetir essa expressão aqui nesses dois caras, mas ao invés de fazer isso, eu faço imageCover.visibility. Certo? Ele já avaliou aqui em cima. Eu não preciso avaliar de novo. Então, eu só uso a visibilidade aqui. E aqui eu uso de cima. Eu faço, cadê? RadioGroupMediaType, que é esse cara daqui. RadioGroupMediaType.visibility. Só lembrando que aqui ele usa o formato camelCase. RadioGroupMediaType é RadioGroupMediaType. Certo? A referência da variável é diferente do ID. Ouvindo coisas. Ah, Glauber, e se eu quiser saber quando a propriedade mudou? A propriedade título mudou? Quando qualquer propriedade mudou? Bem, você faz binding.addPropertyChangeCallback. E aí vê no onPropertyChange, vê qual a propriedade que mudou usando a velha classe BR. Se foi a propriedade em nome que mudou, eu faço alguma coisa. Você pode usar isso para qualquer propriedade. Esse último exemplo aqui, eles usaram para fazer animação. Antes de fazer o binding, ou antes da mudança ser efetivada no layout, você pode usar esse pré-binding para fazer uma animação e depois aquilo ser efetuado. Então, você poderia fazer uma animação aqui, e quando essa animação terminar de ser efetuada, aí aqui a mudança vai ser realmente feita no layout. Então, só algumas dicas, pessoal. Só para finalizar mesmo. Ainda estou no tempo. Estou bom. Para aplicar no seu projeto, quais são as dicas? Primeira coisa, tire os FindViewByD. Remova todo aquele troço. Isso aí era para a D, já vai ser 1.5 do Android. Esse data binding. Não existe isso, não. Sempre odiai. E eu que programava em Delphi, eu não tenho vergonha de dizer que eu programava em Delphi. Estava tudo, eu declarava lá na tela, já estava para mim lá no arquivo, por que diabos eu tenho FindViewByD? Então, remove FindViewByD. Primeira coisa. Faça o binding dos seus objetos. Isso é a segunda etapa, você evoluir com o data binding, fazer o binding dos seus objetos. Usar os callbacks para o EventUI. Aproveitar os objetos observáveis, para quando mudar uma coisa, atualizar a tela automaticamente. E use o 2A data binding, que ele é vida, vai deixar tudo lindo. Só algumas boas práticas, não colocar lógica de negócio na tela, apenas lógica de tela. Então, não invente de fazer o JSP, feito eu falei no começo, pelo amor de Deus. Ou PHP. Eventos disparados pelo data binding são feitos na thread UI, certo? Então, você pode até mudar um objeto em uma thread separada, mas a efetivação disso vai ser na thread UI, então você não precisa se preocupar. Simplifique a lógica de UI, se você tiver uma expressão muito complicada, coloque essa expressão num método, certo? Para não ficar muito sujo lá o código da tela. Considere utilizar o VioModel. Quando o seu model passar a ter lógica de tela, como string, co, essas coisas, considere, ao invés de ter isso, usar um VioModel. Porque há uma separação aí dessa lógica. Leve os Bindings Adapters com você. Você só precisa escrever ele uma vez, tudo aqui para mim, e fazer uma Lib para isso. Fazer uma Lib com todos os Bindings básicos, tipo inteiro para string e por aí vai. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL